E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar continuidade no processo Stense da Saveiro. Então fique com o vídeo. E aí galera, tamo aqui na elétrica, viemos instalar os retrovisores da Saveiro. Eu vou mostrar pra vocês aí, vamos botar retrovisor elétrico e com pisca. Tamo junto, fique com o vídeo aí. E aí E aí